Bom dia! Ótima manhã de sábado pra vocês. Eu sou Paulo Viana, está começando agora o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação de grandes especialistas. Obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. Temos a estreia do novo quadro Fala Ronco. No Hora Otorrino, vamos saber tudo sobre ronco e apneia do sono. E também vamos falar sobre a primeira feira internacional de saúde na região sul do Brasil. Fique com a gente, o Saúde RS, com o oferecimento da Hospitalize, uma das maiores empresas de serviços médicos do sul do Brasil. Está só começando! Saúde RS. Oferecimento. Hospitalize. Soluções em gestão médica. Estamos no Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. O meu convidado para bater um papo, falar deste assunto, é o doutor Felipe Rocha, médico urologista do Grupo São Pietro. Bom dia, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Saúde RS para a gente falar de um tema que é tão importante, a saúde do homem e o câncer de próstata, que muitas vezes ainda é um tabu. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pela honra de estar aqui, muito obrigado pelo convite. É muito bom falar sobre esse tipo de tema que é tão importante para os homens e, como tu mesmo falaste, é um tabu. E, por isso, eles acabam não enfrentando esse tipo de problema e acabam, por muitas vezes, tendo consequências mais graves que poderiam ter sido prevenidas se tratadas precocemente. Muito obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã de sábado. Doutor, para a gente começar e entender, eu gostaria de entender um pouquinho, né, e também o nosso telespectador, qual é a função da próstata e qual a importância no nosso organismo? Então, nós temos que começar um pouco com um passo atrás, falando um pouco de fertilidade masculina. Então, os espermatozoides para a fertilidade masculina, eles são produzidos nos testículos e esses espermatozoides são levados para as vesículas seminais e, junto com o líquido prostático, esse líquido prostático faz com que esse esperma fique mais liquefeito, um pouco menos denso, para que nós possamos ser férteis na hora de fecundar os óvulos das mulheres. Então, a próstata nada mais é que uma glândula e as glândulas, por si só, elas produzem algum tipo de secreção. Então, a próstata, ela é responsável por produzir 30% desse líquido seminal. Mas, a próstata, Deus colocou a próstata num lugarzinho muito específico. Então, a próstata, anatomicamente, ela é colocada na saída da bexiga, envolvendo a uretra. E, por conta disso, o crescimento da próstata traz alguns sintomas para o homem, como, por exemplo, jato urinário fraco, acordar muito à noite para urinar. Leigamente, se fala naquele pinga-pinga em que o homem urina e acaba ficar pingando depois ou não conseguir esvaziar adequadamente a bexiga. Então, esses são sintomas de um crescimento benigno da próstata que ocorre em torno de 80% dos homens. Uma outra patologia diferente disto, que não tem uma relação de causa e efeito entre uma e a outra, é o câncer de próstata, em que são células anormais da próstata que acabam crescendo, né? E aí, comprimindo estruturas adjacentes como bexiga, uretra, levando a sangramentos urinários, por exemplo, perda de ereção. E aí, esses sintomas são sintomas de câncer de próstata, que é diferente do crescimento benigno da próstata, que nós vamos conversar um pouco aqui na manhã de hoje. E como o câncer de próstata se desenvolve? Então, antigamente, nós falávamos muito em fatores genéticos que levavam ao câncer de próstata. Bom, o que é o câncer, né? O câncer, seja de pulmão, seja da próstata, ele nada mais é do que o crescimento de uma célula anormal daquele tecido, da próstata, essa célula, ela é disfuncional. Ela não tem mais aquela função de produzir aquele líquido adequadamente como a próstata deveria. Essa célula anômala, ela vai se multiplicando, e isso é o câncer de próstata. Antes, nós pensávamos que o câncer de próstata era gerado exclusivamente por fatores genéticos, hereditários e a idade. Hoje, nós sabemos que o câncer de próstata é muito gerado, em 80% dos casos, por fatores epigenéticos, que são hábitos de vida inadequados, uma dieta inadequada, tabagismo, o estresse do nosso dia a dia, uso de álcool, por exemplo, a obesidade, são todos fatores de risco para o crescimento dessas células anômalas que nós chamamos de câncer de próstata, que eu costumo, Paulo, quando eu vou tratar com meus pacientes a respeito de uma doença tão estigmatizada como essa, eu procuro respeitar o paciente nesse sentido e tratar desse tema com a maior naturalidade para que nós possamos juntos enfrentar esse problema da melhor maneira possível. Doutor, e qual é a incidência do câncer de próstata no Brasil? Então, no Brasil hoje nós temos em torno de 65 mil novos casos de câncer de próstata ao ano. É uma incidência muito elevada. O câncer de próstata, ele fica atrás apenas do câncer de pele não melanoma, que é o câncer que tem a maior incidência nos homens, mas como o câncer de próstata é um tumor indolente, ele não traz sintomas, nós devemos procurá-lo ativamente. Por isso que é tão importante essas campanhas que nós fazemos, que é muito marcada no novembro azul. Mas eu acho que nós devemos sempre tratar com os homens a respeito do câncer de próstata, e não só do câncer de próstata, mas também de outras patologias como, por exemplo, depressão, que chega a assolar em torno de 8 a 10% dos homens no Brasil, o câncer de pulmão, o câncer de colo. Então esse é um momento que nós alertamos muito aos homens de que eles devem cuidar da saúde. Mas sempre que o homem chega no consultório, não só do urologista, mas do cardiologista, do geriatra, ele deve ser cuidado como um contexto geral e não apenas estigmatizarmos, né? Chegou no urologista, nós vamos pensar apenas na próstata. Não, nós temos que aproveitar esse momento com o homem que é tão raro e já cuidar dele de um modo geral. E quais são os tipos do câncer de próstata? Existem alguns tipos de câncer de próstata diferenciados. Nós podemos ter um sarcoma de próstata, nós podemos ter alguns outros tipos de carcinoma da próstata, mas o tipo mais comum do câncer de próstata é o adenocarcinoma de próstata, que ocorre em 98% dos casos dessa doença. Ele é um tumor em que nós conseguimos tratá-lo com uma chance de cura maior do que 90% se nós tratarmos ele precocemente. Por isso os programas de prevenção. Como o câncer de próstata é um tumor indolente, silencioso, a menos que ele esteja muito avançado, ele dá alguns sinais de alerta, que são o PSA elevado e o exame do toque com uma consistência mais pétrea da próstata. Então esses são dois sinais que acendem uma luzinha de que talvez seja câncer de próstata. Aí nós partimos para o diagnóstico definitivo, que é a realização da biópsia da próstata. Aí este exame, sim, é o exame que realmente vai nos dizer se o paciente tem câncer de próstata realmente, ou se aquele PSA elevado e aquela alteração do toque são sinais naturais daquele homem, efetivamente. Porque muitos homens chegam lá no consultório, chegam muito assustados, né, porque o seu PSA se elevou abruptamente. Muitas vezes isso pode ser devido ao crescimento benigno da próstata e por isso ela produz mais PSA. Há uma infecção, uma mera infecção urinária, né, então todo paciente quando ele traz um exame alterado, é bom ver o contexto geral, né, levar no seu médico assistente para que seja elucidado isso com calma e tratado adequadamente. Doutor, esses dois exames que o doutor citou são os exames que são feitos o diagnóstico. E como é feito cada um deles? O exame do PSA, ele, o PSA, ele significa em inglês antígeno prostático específico. Ele é uma glicoproteína produzida quase exclusivamente pela próstata, então por isso que nós utilizamos ele como um biomarcador. Não é o melhor biomarcador do mundo, mas é o que nós temos ainda na atualidade. Existem várias pesquisas a respeito de biomarcadores mais específicos, né, para o câncer de próstata, mas hoje ainda nós utilizamos no Guideline Europeu e Americano de Urologia, assim como preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia, o PSA. Este PSA estando alterado, isso pode ser um sinal de alerta para câncer de próstata, e ele é dosado na corrente circulatória. O exame de toque é um exame de, na verdade, nós utilizamos toque retal. Na verdade, o nome correto seria toque digital retal, que nós fazemos através da introdução do dedo, né, através do ânus do paciente, e ali o reto, o reto que é uma parte do intestino, ele está em íntimo contato com a próstata. Então, nós conseguimos, através do toque retal, nós conseguimos, introduzindo o dedo, facilmente acessar a próstata ali e acessar a região periférica da próstata, que é onde está a maioria dos tumores, e dessa forma nós vamos ter, não um diagnóstico definitivo, mas nós vamos ter uma presunção diagnóstica. Como que é feito o exame do toque? O que que se sente ali? O que que o médico sente? Se nós, vocês aí de casa, forem fazer o exame do toque, vocês vão sentir, né, uma consistência mais elástica, assim, como a palma da nossa mão, o dorso da nossa mão, é uma consistência normal da próstata. Se você vai tocar essa parte mais óssea aqui da mão, é o que o urologista sente quando vai fazer o exame do toque e o paciente tem uma suspeita de tumor. Doutor, pode o paciente ter uma consistência óssea mais endurecida e não ser câncer? Pode, pode sim. E por isso que nós lançamos mão da posteriori da biópsia da próstata para o diagnóstico definitivo. E ele é um exame tranquilo, né, doutor? Sem tabu para os homens fazerem esse exame. Quem sabe que a maior parte dos homens acabam, às vezes, sem fazer esse exame por medo, enfim. Sim, quando nós temos um problema no nosso joelho, nós vamos no ortopedista e ele palpa o nosso joelho, ele toca no nosso joelho, ele vê a função, né, desse órgão. Se nós temos um problema na próstata, nós precisamos examinar a próstata, sem tabu nenhum. Nenhum paciente mudou a sexualidade dele porque ele fez o exame de toque com o urologista. É muito comum no meu consultório, Paulo, os pacientes fazerem o exame de toque, olharem para mim e falarem, doutora, é só isso? Eu levei anos negando isso e não vindo fazer a prevenção do exame de toque, né, por puro preconceito que eu tinha, né? E na maioria das vezes, Paulo, sabe quem é que leva os pacientes no consultório? As esposas. Porque as esposas, elas são acostumadas a se cuidarem desde que são meninas. Desde a primeira menstruação, elas já vão no geicologista, já se cuidam. E por isso, Paulo, que a cada três pessoas que falecem no Brasil hoje, duas são homens. Porque tabu, preconceito, falta de cuidado. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos isso mais exacerbado devido a nossas questões culturais mesmo. E em decorrência dessa série de prevenções e programas como o teu, por exemplo, falando sobre saúde, né, a importância da saúde, nós conseguimos desmistificar esse tipo de coisa. O exame do toque, ele é um exame indolor. Ele dura aproximadamente cinco segundos e ele é de extrema valia diagnóstica e importância para os homens. E a partir de qual idade o homem deve procurar um urologista para fazer esses exames? Todos os homens, a partir dos 50 anos, devem fazer o exame do PSA, que é o exame do sangue, e o exame de toque retal. Todos os homens devem fazer. Por quê? A idade é o principal fator de risco para câncer de próstata. No entanto, Paulo, tem alguns homens que têm mais fator de risco do que apenas a idade, como, por exemplo, os fatores genéticos e também os homens de raça negra. Estes homens devem iniciar a partir dos 45 anos. Nós antecipamos um pouquinho aí o exame de toque e o exame de PSA, devido aos riscos mais elevados no cuidado. E todos esses exames, doutor, eles estão disponíveis na rede SUS? Sim, eles são exames extremamente acessíveis, são exames baratos, são exames de rastreio. Por isso que é uma premissa, Paulo, que quando nós pensamos em prevenção, quando nós pensamos em rastreio populacional, é uma premissa de que esses exames sejam facilmente acessíveis. Então, o que se precisa para realizar o exame? Uma simples coleta de sangue e um médico apto para fazer o exame, um médico treinado que pode ser o médico do posto de saúde, do ESF, que pode ser até o médico privado lá do consultório. Mas é um exame extremamente simples, que é necessário, na verdade, uma habilidade simples para o profissional da saúde, um par de luvas e um tubinho de xilocaína gel, para um diagnóstico tão importante que é o câncer de próstata. Doutor, para a gente finalizar, tem prevenção? Como prevenir? Então, nós estamos aqui falando sobre o PSA, estamos falando sobre o exame de TOC, e isso se chama uma prevenção secundária. É quando nós diagnosticamos um homem já com a doença. E aí, qual é o nosso objetivo? Tratar uma doença já existente. Nós já estamos correndo atrás de um prejuízo, digamos assim. Mas como fazer para que esses homens não tenham o câncer de próstata? Então, na verdade, nós precisamos mudar nosso estilo de vida. Nós devemos mais descascar os alimentos que nós vamos consumir, ao invés de desenlatá-los. Então, mudar nossa dieta, ter uma dieta, digamos, mais mediterrânea, mais rica em frutas, legumes, pobre em açúcar, em gorduras, rica em proteínas. Teve um estudo bem interessante que comparou dietas mais orientais, muito rica em proteínas, carne branca, com uma dieta mais ocidental, aquela dieta mais gordurosa, mais rica em açúcar, refrigerante. E nós vimos que a mortalidade para câncer de próstata foi muito maior quando os homens têm essa dieta mais ocidental. Falando um pouco de hábitos de vida, os exercícios físicos são de extrema importância, realizar exercícios físicos diariamente, em torno de 30 minutos, isso é excelente. Tentarmos evitar o estresse, eu sei que hoje em dia, nessa vida corrida, cotidiana, isso é muito complicado, acaba sendo algo até inevitável, né, Paulo? Mas tentar ter uma vida mais tranquila. Evitar o tabagismo, o álcool, outras drogas ilícitas, né? Então, Paulo, na verdade, esses hábitos de vida saudáveis vão fazer com que nós tenhamos um corpo menos inflamado, estressado e nós consigamos reduzir essa incidência que é tão elevada de câncer de próstata. Dr. Felipe, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no Saúde RS. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade. Aguardo um próximo convite. Volte sempre. No próximo bloco, temos a estreia do novo quadro Fala Onco. No Oro Torrino, vamos saber tudo sobre ronco e apneia do sono. Então, saia daí, já já voltamos. Sejam bem-vindos ao nosso novo quadro Fala Onco aqui no Saúde RS, um espaço onde vamos discutir temas relacionados à oncologia. E hoje vamos falar sobre cirurgia oncoplástica, uma combinação de técnicas cirúrgicas em um único procedimento. Para falar deste assunto, estou recebendo o Dr. Mário Schorr, médico oncologista e cirurgião oncoplástico e sócio-proprietário da Clínica Schorr. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo à estreia do quadro Fala Onco. Bom dia, Paulo. É uma honra estar aqui nessa estreia, começando um quadro novo, o teu programa, e poder falar sobre a minha especialidade, sobre cirurgia, sobre cura do câncer de mama. Muito obrigado. Doutor, para a gente começar e entender o que é a cirurgia oncoplástica mamária. Cirurgia oncoplástica, na verdade, é o nome que se dá genérico, a um conjunto de técnicas e a um conceito cirúrgico. O conceito de fazer o reparo, o reparo imediato, a reconstrução, a preservação da mama durante o tratamento do câncer de mama. Então, o tratamento cirúrgico, ele remove a doença. Isso pode ser feito com várias técnicas diferentes, mas nós podemos dividir as técnicas que conservam a mama, parte da mama, só tiram a lesão, com sobras, com segurança, ou as cirurgias que tiram a mama inteira. Então, a cirurgia oncoplástica, ela acopla, ela decua técnicas da cirurgia plástica estética, pega emprestado, digamos assim, e adaptamos para já planejar o reparo imediato, tanto das cirurgias conservadoras, quanto da reconstrução mamária após a retirada da mama, que é a mastectomia. Doutor, quais são os benefícios dessa técnica para o paciente? São dois grandes tipos de benefícios que nós temos que ter e eles andam em paralelo, andam juntos. A gente pensa a cirurgia oncoplástica como uma solução cirúrgica visando tanto a segurança oncológica, que a gente diz, que é conseguir fazer a remoção completa da doença com margens amplas ou margens livres, que a gente chama, e a cirurgia oncoplástica, como ela permite um remodelamento maior da mama, ela também permite retiradas de tecido maiores, em maior quantidade. Sem causar defeito, porque o reparo, ele é imediato, a gente já planeja, junto com a retirada da doença, como vai fazer, na verdade, busca soluções de como fazer essa reparação ou a preservação da mama, mantendo o formato, o volume, de uma forma que tu consiga tirar a doença ao mesmo tempo do reparo. Então, esse seria o benefício oncológico, conseguirmos tratar melhor a doença oferecendo soluções que preservem a mama. E o segundo benefício é estético e funcional. Estético no sentido da preservação da mama, da preservação do formato da mama, tem toda uma ideia de, como é que eu vou dizer, de reparo imediato. E, às vezes, essa cirurgia tem que envolver as duas mamas para nós conseguirmos uma simetria. E também funcional. Funcional no sentido que a gente pode usar essa oportunidade do tratamento da doença para oferecer cirurgias, por exemplo, para as mulheres que têm a mama muito grande, ou pitótica, que tem já um caimento, muitas vezes é uma oportunidade já para um reparo nesse momento enquanto se tira a lesão. Então, oncológico, para melhor resultado cirúrgico e aumentando a chance de cura, ou proporcionando isso, estético e funcional. E quando a cirurgia oncoplástica mamária é indicada? As indicações dela estão crescendo cada vez mais, mas ela está indicada quando, basicamente, para resumir para ti, quando a gente não consegue tirar a lesão, porque a cirurgia mamária, o ideal, é do menos para mais. Quanto mais simples você conseguir fazer, mais rápida a recuperação, mais adequado o reparo, e mais próximo das mamas originais a mulher vai ter depois do tratamento. Mas quando essa retirada, mais simples, digamos assim, da lesão não é possível, ou porque se cria um defeito, ou pelo tamanho da mama, ou pela localização do nódulo, a gente acaba, começa a lançar mão dessas técnicas, começa a tentar encontrar soluções cirúrgicas nessas técnicas adaptadas e para oferecer para aquela paciente, para aquele caso específico naquele momento. Essas técnicas, elas são muito variadas. Então, nem todos os cirurgiões dominam todas as técnicas, mas elas, basicamente, se resumem a enxerto de gordura imediato, que é uma técnica que eu, pessoalmente, tenho usado muito ultimamente. A gente chama que o enxerto de gordura, ele descalou na cirurgia, a gente consegue fazer cirurgias menores só numa mama, não tendo que fazer nas duas, por conta desse preenchimento que a gordura da própria pessoa pode oferecer. Mas pode também ter procedimentos mais complexos, desde a redução mamária dos dois lados, ou a retirada completa da mama e a reconstrução e com a simetrização. Muitas vezes tem que fazer a cirurgia da outra mão para deixá-las iguais. Quer dizer, são várias técnicas que a gente vai colocando e vai, muitas vezes, adequando e elas vão do mais simples, do mínimo, para o máximo. Então, é sempre uma adequação e pegando emprestado. Por isso que as indicações variam. Muitas vezes tu pode ter mais de uma solução correta para uma pessoa, para uma determinada paciente e fazer uma escolha a partir do que ela também entende do que é bom para ela. Então, é a percepção do paciente junto com a percepção do médico que vão indicar a cirurgia. Doutor, e na clínica SHOR é feita essa cirurgia? Como funciona? Claro, na verdade, é o meu, vamos dizer assim, a minha atividade principal. Eu muito me dediquei para ir incorporando, digamos assim, ao meu arsenal, aos meus instrumentos cirúrgicos, as técnicas de cirurgia oncoplástica. E é como eu disse agora, anteriormente, para ti, Paulo, eu considero a cirurgia oncoplástica como se fosse uma cirurgia de precisão. Na verdade, tu aprender outras técnicas ou várias técnicas adaptando a cirurgia plástica à cirurgia oncológica da mama, ela te proporciona fazer escolhas para cada pessoa. Eu chamo de cirurgia de precisão. É uma solução cirúrgica para cada pessoa naquele momento específico em que tu consegue tirar a doença, preservar ou reparar ou reconstruir a mama sempre no mesmo momento. Porque isso é... É daí que se parte a ideia de conforto e qualidade de vida. A gente tem que oferecer a cura, claro, o tratamento adequado, para que tu consiga os melhores resultados, mas também já pensando a cirurgia como o início de uma nova vida, de uma vida que não precisa ser pior nem melhor, mas uma vida em que a mulher está reparada, preservada, com as suas mamas íntegras, com a sua integridade corporal preservada. E, a partir daí, já começa o tratamento junto com a cura e a qualidade de vida, que, para mim, pessoalmente, é central. Então, a clínica, claro, ela se propõe ao nosso centro de atenção, é um centro cirúrgico, né? E tem todos os outros profissionais, os nossos profissionais que são multidisciplinares, que me apoiam, que suportam a clínica, desde a nutrição adequada para o tratamento oncológico, o período operatório, a recuperação por fisioterapia, o acompanhamento psicológico, a preparação não só para a cirurgia, mas para o tratamento do câncer irmão, que é um momento muito difícil para a maioria das pessoas, e outros colegas médicos que fazem todo esse amparo e essa preparação cirúrgica para a cirurgia oncoplástica que nós fizemos lá na clínica Schor. Doutor Mário, redes de contatos? Nós temos o WhatsApp, o contato sempre tem que ser muito fácil, eu digo que o médico bom é médico disponível, então nós temos o WhatsApp, também o telefone é o 33920100, o telefone da clínica, nós também temos o site, que é fácil de acessar e tudo mais, e no Instagram, o arroba clínica Schor, tem todas as informações e vocês podem ver mais conteúdo lá a respeito do que é essa cirurgia, para que ela serve e para quais pessoas ela está indicada. Doutor Mário, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Fala Onco. Eu que agradeço, para mim é uma oportunidade incrível poder falar do tipo de cirurgia que a gente faz e que na verdade é um conjunto de técnicas novas, que está chegando faz uns 20 anos e o Brasil tem um papel de vanguarda as nossas cirurgiões brasileiras nessa cirurgia que está tomando o mundo. Muito obrigado pela oportunidade. E até o próximo encontro. Valeu. E agora temos o Ora Otorrino. Vamos falar sobre ronco e apneia do sono. A doutora Bianca de Moura, médica, otorrino-laringologista, sócia-proprietária da Rino Clínica, já está aqui comigo para falar deste assunto. Bom dia, doutora. Tudo bem? Seja bem-vinda novamente aqui no Ora Otorrino. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Prazer estar aqui falar sobre esse tema que é cercado de mitos mesmo, né? Doutora, vamos falar um pouquinho sobre ronco e apneia. O que são? Bom, eu diria que o primeiro mito de todos é de que roncar é normal. Roncar não é normal. Roncar todos os dias não é normal. Roncar significa que está tendo um estreitamento na via aérea e uma dificuldade na passagem do ar. E isso pode estar acompanhado as apneias, que é a parada, o fechamento total da respiração durante a noite. Configura uma doença chamada apneia obstrutiva do sono, que é uma doença crônica prevalente em 30% da população adulta brasileira. E é associada a diversos problemas de saúde, associada a doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, como obesidade e diabetes, associada a distúrbios de humor, como depressão, ansiedade. E as pessoas, muitas vezes, não conseguem nem chegar a fazer o diagnóstico da doença, porque existe esse mito de que roncar é normal. Doutora, relógios inteligentes que monitoram o sono conseguem diagnosticar a apneia do sono? Isso é um mito. Eu diria que eles ainda não conseguem fazer o diagnóstico, porque tem muitas empresas com muito dinheiro investindo nessa área da saúde atualmente. Mas o automonitoramento do sono ele é uma bandeira vermelha. Então, o paciente vê que tem alguma coisa errada, que ele não está dormindo bem, as pessoas relatam para ele que ele faz barulho, que ele cingada, que ele ronca. Aí ele faz o automonitoramento do sono, vê realmente, poxa, talvez tem alguma coisa errada com o meu sono, vou procurar um médico especialista nessa área para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito através do exame de polissonografia. que pode ser feito em laboratório ou domiciliar, isso o médico vai indicar conforme o caso. E aí sim, ele vai dormir monitorizado, nós vamos coletar os dados do sono dele e fechar um diagnóstico. É ronco somente, tem doença ou não tem apneia, leve, moderada, grave, e aí sim dá um direcionamento no tratamento para esse paciente. E o CEPAP é o único tratamento para apneia do sono? De uma maneira geral, nós podemos dizer que não, porque existem muitos tratamentos para apneia obstrutiva do sono. Aparelho intraoral, fisioterapia, cirurgias diversas, emagrecimento, mas o CEPAP, ele é sim um ótimo tratamento, principalmente para pacientes que têm apneia moderada, grave, e muitas vezes ele é considerado o único sim, porque a gente não consegue encontrar outra alternativa para o tratamento desses pacientes. Doutora, tem o desvio de septo e carne esponjosa. Operar o nariz vai melhorar a apneia? Eu diria que vai melhorar muito o sono da pessoa, porque vai diminuir os despertares, o incômodo com o nariz trancado ao longo da noite. Mas daí a dizer que vai resolver a apneia ou vai reduzir drasticamente o índice de apneias, a gente não pode afirmar isso. porque a apneia, o grande problema é na faringe, é onde ela é gerada, o ronco, a vibração aqui, e nós vamos operar o nariz. O nariz, ele é muito importante, ele tem papel direto, inclusive, para os pacientes que têm apneia. Para a gente começar o tratamento da apneia, nós precisamos que ele esteja respirando bem pelo nariz, para poder adaptar um CEPAP, um aparelito neural, que são tratamentos bem indicados. Então, ele precisa estar respirando pelo nariz, mas assim, não vai resolver um ator, digamos, coadjuvante, não é o principal, o nariz. Doutora, aproveitando ainda, falando sobre cirurgia, a cirurgia para o ronco e a apneia funciona para todo mundo? Vamos começar com uma máxima, sim. No tratamento da apneia, obstetiva do sono, nem tudo funciona para todo mundo. Nós temos uma população muito heterogênea que tem essa doença. Nós temos crianças que têm apneia obstetiva do sono, tem aquela mulher pós-menopausa que passou a roncar e fazer apneia, tem um adulto jovem que tem alterações craniofaciais, tem um homem de meia idade obeso. Então, aí a gente já vê que não é possível que tenha um tratamento que funcione para todo mundo. Mas a cirurgia, num nicho determinado de pacientes, ela funciona muito bem, ela é bem resolutiva e a gente consegue identificar esses pacientes em consultório com exame físico, exame de videoendoscopia. Outra coisa que é interessante a gente pensar é que cirurgia nós estamos falando. Eu diria que existem três grandes famílias de cirurgia para o ronco e a apneia, para o tratamento. Então, nós temos as cirurgias craniofaciais que aumentam o tamanho da face, deslocando os ossos e acabam abrindo a via aérea, que são feitas por cirurgiões cranio-maxilofaciais e bucomaxilus. Nós temos as cirurgias faríngeas que mexem ali no tubo, na faringe, então, remove tecido, tira amígdala, roda retalho para ampliar essa via aérea que são feitas por otorrinolaringologistas que se dedicam nessa área. E temos também a cirurgia bariátrica, porque não, também ela emagrecendo por fora, os espaços eles aumentam por dentro, então, ajuda também na apneia positiva do sono, é uma modalidade de tratamento. Doutora, vamos agora para a nossa tela de mitos e verdades. A apneia do sono pode levar ao aumento do peso? Mito ou verdade? É verdade, inclusive é uma via de mão dupla. O paciente que tem apneia acaba engordando porque ele dorme mal, então, ele tem mais apetite por coisas calóricas, isso é metabólico, ao longo do dia ele vai comer mais e gerir mais caloria ele tem a tendência de engordar. E o paciente que tem aumento de peso, engorda, acaba também passando a roncar ou fazer apneia porque a gente engorda por fora, mas os espaços por dentro também se estreitam, então, acaba que tem menos espaço para passar o ar. Próxima pergunta. Dormir de barriga para cima favorece o ronco? Mito ou verdade? É verdade, inclusive os pacientes relatam isso em consultório, né? Ah, eu só ronco de barriga para cima. Por quê? Porque a gente está deitado, existe a ação da gravidade, além do relaxamento do pescoço aqui da faringe, a gente ainda tem a ação da gravidade que acaba favorecendo a ter mais apneias ou ronco. Próxima pergunta. Faixa antirronco pode ajudar a reduzir o ronco? Mito ou verdade? Isso é um mito. Inclusive, é um perigo, né? A faixa antirronco é uma faixa que está aparecendo ali na tela, né? Então, ela fecha a boca, não vai deixar de roncar porque o paciente vai roncar pelo nariz, né? O ronco é a vibração dos tecidos na faringe e se a pessoa tem obstrução nasal, ela vai se sufocar, ela vai piorar, vai piorar as apneias, vai piorar o ronco, né? Próxima pergunta. Travesseiro antirronco influencia no ronco, doutora? Mito ou verdade? Isso é um mito. Não existe um travesseiro antirronco. Quando a gente está deitado, como eu expliquei, tem a ação da gravidade, então qualquer travesseiro que te eleve um pouco mais ou você fique mais sentado, o paciente tem apneia e dói um pouquinho mais sentado, ele acaba tirando esse fator gravidade e ronca menos ou tem menos apneias. Próxima pergunta. Clipe nasal antirronco funciona? Mito ou verdade? Mito. Não é, não existe nenhum clipe com o poder eletromagnético, enfim, a gente vê esses, para antirronco, não funciona, tá? O ronco, ele é gerado na faringe e se o paciente tem qualquer problema nasal, dificuldade de respirar, ele tem que ir no otorrino, ver qual é a causa da obstrução, de verdade, né, e fazer o tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico, não usar um clipe nasal. Próxima pergunta. Aparelhos intraorais são eficientes no tratamento de pacientes com apneia do sono? Mito ou verdade? Verdade. O aparelho intraoral é um ótimo tratamento, principalmente, para pacientes que têm ronco primário, né, que é o ronco sem apneias, e apneias leves. Ele é indicado pelos médicos e confeccionado por dentistas especialistas em sono. Na clínica, nós temos o nosso parceiro, que é o doutor Renan Evangelista, né, que dá seguimento para os nossos pacientes lá, com muito sucesso. Doutora, redes de contatos? A Rino Clínica está no Centro Clínico Mãe de Deus, né, nós temos WhatsApp, marcação por telefone, e nós estamos, temos também, estamos presente também no Instagram, Facebook, então, quem quiser seguir a nossa página, né, tem também o meu Instagram, doutora Bianca Ocevar. Doutora Bianca, muito obrigado por mais uma participação aqui no Hora Otorrino. Eu que agradeço, Paulo. Até o próximo encontro. Até a próxima. Hora Otorrino, oferecimento, Rino Clínica, você respirando melhor. E estamos de volta com o último bloco do seu programa de saúde e bem-estar da Masper TV, com o oferecimento da Hospitalize, uma das maiores empresas de serviços médicos do sul do Brasil. E agora, vamos falar sobre a Health Meet 2024, a primeira feira internacional de saúde na região sul do Brasil, que acontece agora em novembro, aqui em Porto Alegre, na PUC-RS. Estamos recebendo os organizadores da feira, o Gilmar Dallarosa, presidente da feira e Alessandra Davis, gerente executiva do SINDIOSPA. Bom dia, sejam bem-vindos ao Saúde RS, para a gente falar de um evento de extrema importância na região sul do Brasil e que eu tenho o maior prazer de ser um dos parceiros do evento e também embaixador da feira. Obrigado pela presença. Bom dia, Paulo. Obrigado. Gilmar, gostaria que falasse um pouco sobre essa primeira feira internacional na área da saúde. Como surgiu esse projeto que vai acontecer aqui em Porto Alegre, na PUC? Bom dia aos telespectadores. A minha carreira de executivo foi durante longos anos na feira hospitalar em São Paulo e a gente sempre olhou para o Rio Grande do Sul como um cluster gigantesco. Nós somos o segundo polo de saúde do Brasil com 21 universidades de medicina, mais de 500 hospitais, mais de 280 mil servidores da saúde, muitas indústrias, muitos distribuidores, muita pesquisa, muitas startups e, no nosso entendimento, faltava um evento que pudesse congregar todo esse cluster. então, em 2022, depois de ter saído do grupo, a gente procurou alguns parceiros estratégicos como o Sindiospe, através da Alessandra, o Sebrae, o governo do Estado e, a partir daí, a gente começou, então, a construir o projeto. No ano passado, a gente já teve o primeiro evento com um reconhecimento muito importante da comunidade, tivemos muitos visitantes, muitos expositores e, esse ano, então, pelo segundo ano, já a feira com um crescimento de praticamente 100% de expositores, de eventos e estamos confiantes que faremos de novo um grande evento. A gente tem até um vídeo para a gente assistir da feira. Esse foi um evento que já aconteceu, isso? Essas imagens? Sim, essas imagens são do ano passado. as imagens do ano passado, aí está a abertura do evento, as marcas, o palco de inovação. E por que Porto Alegre, Gilmar, foi escolhido para fazer esse evento? Hoje, Porto Alegre concentra o maior número de hospitais, são 72 hospitais na região metropolitana. O Rio Grande do Sul, eu acho que daria para falar até do Brasil, é muito carente de pavilhões. E Porto Alegre, hoje, a PUC nos atende perfeitamente, é um espaço com estacionamento, fácil de chegar, a gente está ali no lado da Ipiranga, então é fácil de chegar. Também o complexo da PUC nos ajuda, a Alessandra depois vai falar um pouquinho dos congressos, então a gente tem mais de 20 congressos dentro desse evento desse ano e só o pavilhão não é o suficiente, a gente precisa de uma estrutura de apoio para os demais eventos. E qual o objetivo principal da feira? O que esperar? Bom, uma feira, ela sempre procura trazer primeiro oportunidades de network. Hoje a gente está muito no escritório, muito no online, e a feira é uma oportunidade do network. E também é um ambiente neutro, onde mesmo aquelas empresas que são concorrentes, ou até os hospitais, por que não dizer concorrem, vão buscar o seu cliente, ali é um ambiente neutro, onde as pessoas podem se encontrar para trocar ideias e também principalmente trazer inovação. A gente tem muitos eventos de inovação, trazer conhecimento. Esses 280 mil servidores de saúde, muitos, muitos, ou a grande maioria absoluta não conseguem hoje em função de custo, em função de tempo, buscar uma feira, que é a principal feira que tem hoje, a hospitalar, hoje é a terceira maior feira do mundo. Então, você não consegue sair daqui em Porto Alegre, do interior do estado, para ir a São Paulo. Então, a gente pensa que nós estamos criando uma oportunidade para melhorar a saúde do Rio Grande do Sul através de trazer conhecimento, palestrantes de fora, palestrantes de fora do estado, fora do país, trazendo conhecimento e, de uma certa forma, melhorando a saúde e criando oportunidade de negócio, que isso é o principal. Alessandra, você é gestora de eventos da feira e, junto do Sindiospa, foi responsável por toda a curadoria do evento. O que esperar de novidade deste ano? Gostaria que falasse um pouquinho. Sim. Então, Paulo, o Sindiospa, Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, é uma entidade que atua muito na promoção de conhecimento e no fortalecimento da gestão das empresas. Então, através dos eventos técnicos com qualidade, a gente leva e proporciona essa qualidade dos serviços, essa melhoria dos serviços. No ano passado, na primeira edição, o Sindiospa já trabalha com eventos técnicos há muitos anos. Então, nessa parceria, no ano passado, nós colocamos os eventos do Sindiospa, que nós já fazíamos, dentro da feira. Nesse ano, nós fizemos parcerias para tornar essa parte de conteúdo mais robusta. Então, nós temos mais de 20 atividades técnicas na feira. Nós fizemos parcerias com entidades importantes, como a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, a Sobrami. A Sobrami tem um evento de dois dias na feira e vai trazer estratégia para sustentabilidade de valor em saúde como tema principal, matemática principal. Esse é o evento que nós temos palestrantes internacionais, com temáticas importantes. Fizemos também uma parceria para trazer a Jornada Internacional de Segurança do Paciente. Colocamos os eventos do Sindiospa com os nossos comitês técnicos. Todos os eventos são elaborados por grupos técnicos que trazem as suas dores, que trazem as suas dores com temáticas principais, todos com palestrantes de referência nacional e também aqui do Estado. temos na área de assistência, nós temos sete eventos acontecendo na área de controle de infecção, suprimentos, farmácia, hotelaria, esterilização de materiais, segurança do trabalho. Também fizemos uma parceria com o Instituto CELS para trazer um evento de pesquisa clínica, que é bastante importante também, onde a gente vai trazer aí as mudanças regulatórias com a participação do deputado Pedro Westphalen. Enfim, são oito salas com eventos simultâneos nos três dias. E o evento acontece na PUC? Sim, todos os eventos acontecem na PUC. A PUC é um grande complexo, esse ano, para que a feira pudesse crescer, nós deixamos só um palco dentro da feira e alocamos os outros eventos nos auditórios laterais, nos auditórios dos prédios das faculdades. Então, nós temos três auditórios laterais e mais algumas salas, mais o teatro, tudo para nos atender toda essa demanda de atividades técnicas na feira. E durante a organização de todo o evento, o que você percebeu de novo, o que precisava para essa segunda-feira de 2024? Sim. A gente está trazendo uma parceria importante na área de gestão, que é com a Agenda Executiva em Saúde, com o CEO do H-Cor, Fernando Torelli. O H-Cor é um hospital de São Paulo, mas o Fernando Torelli é gaúcho, uma personalidade nacional. E ele traz temáticas bastante importantes, trazendo a décima edição da Agenda Executiva para dentro da feira. Então, foi uma parceria importante. O Fórum de Inovação também é um evento bastante importante, que a gente está trazendo temáticas importantes na área de inovação em saúde, que é no segundo dia. Esses são os eventos principais que vão acontecer dentro da feira. Então, tem o Fórum de Gestão, o Fórum de Inovação e, no terceiro dia, o evento de suprimentos, que é o que interessa muito aos expositores também estarem em contato com os compradores, com a área de compras dos hospitais. E para quem gostaria de participar do evento, dos congressos, dos seminários, como fazer sua inscrição? Sim. Pode acessar o site, hmbrasilfeiras.com.br. Os eventos estão distribuídos por dia. Então, a gente tem sete eventos no primeiro dia, oito no segundo, oito no terceiro. Então, a pessoa escolhe o evento que quer assistir. Esse foi um grande problema, porque as pessoas querem assistir mais de um evento, então a gente tomou todo um cuidado para que as áreas ficassem mais distribuídas possível, né? Porque quem é da área de farmácia também quer assistir o evento de suprimentos, quem é do controle de infecção também quer assistir o evento de segurança do paciente. Então, a gente fez, assim, uma distribuição tentando acomodar tudo nos três dias, mas aí a pessoa entra no site, escolhe o evento que quer participar e se inscreve. E a feira é totalmente gratuita ou ela tem algum valor? Sim. A visitação, a feira, ela é gratuita. Os congressos, os eventos técnicos, alguns têm custo e alguns são gratuitos. Nós temos um evento importante de oftalmologia com a São Pietro Oftalmo Meeting, é um evento gratuito. Temos um evento de gestão de pessoas, temos mais alguns eventos gratuitos também. É só conferir lá no site. Gilmar, Alessandra, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Saúde RS. Nós agradecemos e aguardamos todos nos dias 11, 12 e 13 na PUC. Foi um prazer recebê-los. O Saúde RS de hoje vai ficando por aqui. Temos um encontro marcado no próximo sábado às 8 horas da manhã aqui na Masper TV. Um ótimo final de semana a todos. Tchau, e se cuidem. Saúde RS Oferecimento Hospitalize Soluções em Gestão Médica Fim 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 Fim